Estamos em meio aos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Essa é uma campanha internacional que combate a violência contra mulheres e meninas. Ela acontece todos os anos em vários países, entre 25 de novembro, o dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres, e 10 de dezembro ela encerra justamente no Dia Internacional dos Direitos Humanos. Aqui no Brasil, essa campanha começa um pouquinho mais cedo, já a partir do dia 20 de novembro, e essa campanha ganha uns dias a mais. Nós estamos recebendo agora, aqui no estúdio Jardim da Rádio UPF, da UPF TV, a Eni Hanauer, que é coordenadora da Coordenadoria da Mulher. A coordenadoria é um órgão do município. Eni, bom dia, seja bem-vinda ao Café Expresso. Bom dia, Thaís. A gente quer começar entendendo, Eni, qual é o principal objetivo desta campanha. O objetivo desta campanha, ela é uma campanha que começou, a gente se faz anual, né? Todos os meses de novembro no Brasil, nós começamos no dia 20, como tu falaste, né? Porque ela é uma campanha para conscientizar a sociedade civil, poder público contra a violência à mulher. Quais as ações programadas para acontecer e que já estão acontecendo no município de Passo Fundo? São várias. Nós estamos fazendo palestras, nós estamos conversando, nós fizemos visitas nas residências, quando a gente tem desconfiança, o que a gente recebe para dar apoio às mulheres e auxilia nesse sentido. Mas mais é palestras e cursos. Eu estou vendo aqui, dentro da programação, Eni, tem atividades que envolvem os diferentes bairros de Passo Fundo, comunidades também da periferia, também tem programação em municípios aqui próximos. Quais os tipos de violência mais registrados, os relatos que chegam até a coordenadoria da mulher? Até a coordenadoria chegam bastante pedidos, sabe? As mulheres vêm pedir orientação, como que fazem, como que elas fazem para se livrar de uma relação com violência. Então, é esses tipos de atendimento que a gente dá. E aí, depois que ela registra a ocorrência, também sempre a coordenadoria é chamada, junto com as demais redes de atendimento, para prestar atendimento à mulher. Qual é o espaço em que a coordenadoria da mulher hoje conta para atender essas mulheres? Eu me refiro ao espaço físico. Ao espaço físico, nós temos lá na Moron, no prédio, edifício Beck, 2968, nós temos uma sala para atender as mulheres. Isso é no centro da cidade? É no Boqueirão, né? É na Moron, no Boqueirão. Perfeito. E quais os principais desafios que hoje a coordenadoria da mulher encontra? São vários. A gente tem vários desafios, porque a coordenadoria da mulher, ela faz a articulação com as demais redes de atendimento à mulher. E nós temos também um conselho da mulher, e nós temos entidades não governamentais, que também a gente faz essa articulação. Tem umas entidades que prestam um trabalho também maravilhoso junto conosco. Nesse momento, os esforços de vocês estão concentrados no combate à violência. Agora, a coordenadoria, durante o ano todo, ela cumpre diferentes papéis. Vários. Nós recebemos, assim, diversos pedidos, como auxílio à moradia, auxílio à saúde, vários atendimentos. Olha, até assim, as mulheres nos procuram também para vagas nas escolas. Então, nós prestamos todo tipo de atendimento e encaminhamos para as demais redes de atendimento. Ainda com relação ao combate à violência, na sua visão, Iní, é preciso de ainda mais políticas públicas para diminuir, pelo menos, os números de registros de violência que não param de crescer? É, a gente precisa estar sempre atento. Essa campanha que nós fizemos agora, em mês de novembro, mas a coordenadoria, ela tem que seguir o ano todo. Sempre procurando mais, fazer mais projetos de políticas públicas e prestando mais atendimento. Essa é uma coisa que é o ano todo. Porque a violência, a gente não sabe onde está e onde vai acontecer, né? Então, a gente tem que estar sempre trabalhando para que não aconteça, né? Infelizmente, é claro, a maior parte, quase que absoluta, dos casos, ela acontece, a violência, dentro de casa, e ela é cometida pelo companheiro. É, geralmente, quando não é o companheiro, é o pai, é o irmão, sabe? Tem bastante, até mesmo o vizinho. Nós temos casos que até as mulheres que moram sozinhas sofrem violência pelos próprios vizinhos também. Então, a gente tem bastante casos diferentes, né? Iní, só para a gente encerrar aqui, acho que vale a pena reforçar o endereço da coordenadoria, ou um telefone, para que as mulheres também se sintam estimuladas a buscar por mais informações e entender o papel desta coordenadoria na nossa cidade. Sim, eu vou deixar aqui, o endereço é Moron, 2968, edifício Becker, no Boqueirão, né? E o telefone que nós temos lá é 35810187. Tá certo, Iní, muito obrigada. Um bom dia de trabalho para você. Eu que agradeço, Thais, e eu preciso agradecer vocês aqui pela parceria, pelo trabalho, através do Projur Mulher, a UPF tem um trabalho muito bom conosco. Durante os próximos dias, nós vamos receber aqui também a professora Josiane Petri, do Projur Mulher e Diversidade, que dá uma assistência bem importante aí a todas essas vítimas. Excelente, um bom dia. Obrigada, bom trabalho.